Olá, meus caros, meus queridos, meus amigos, minhas amigas, todo o pessoal do mundo inteiro que está aí a assistir desse lado. Eu sou o Roa1, o vosso bairro, o vosso dread, que está todos os dias aqui para gravar para vocês, fazendo, transmitindo as músicas brasileiras, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Vamos fazer mais uma reação. Tiaguinho, com o título da música Sou o Cara para Você. É um DVD, ousadia e alegria. Vamos lá, curtir. Esse Tiaguinho, parecido com o Alexandre Pires. Ah, ele não te merece, fala mal de você. Laga logo esse cara, pô. Pode ir ali. Toda vez que te vejo, eu te quero mais, mais, mais. Laga logo esse cara que ele não te satisfaz mais. Eu não sei por que você fica se enganando assim. E se para e repara que você nasceu pra mim. Ele anda dizendo por aí que você engordou. A baseada diz que ele até te apertou. Agora me diz, é isso que você sonhou. Você está nada, como baga. E eu aqui cheio de amor. Volta então pra mim. Essa vibe do Tiaguinho, sou senhora. Pra mim está perfeito. Canta bem. O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olha pra ele que você vai perceber. Ele não te ama como eu. Te quer mais do que eu. Duvido que ele faz amor gostoso como eu. Seu tempo tá no fim, é melhor você se decidir. Tem uma novinha atrás de mim. E aí? Eu sou o cara pra você. Eu sou você quem não quer ver. Eu sou o cara pra você. Eu sou o cara pra você. Melhor que eu não vai ter. Toda vez que te vejo, eu te quero mais, mais, mais. Logo logo esse cara que ele não te faz. Eu não sei por que você fica se enganando assim. Mas se para e repara que você não se deu pra mim. Ele anda dizendo por aí que você engordou. A baseada diz que ele até te aperitou. Agora me diz, é isso que você sonhou. Você tá tarda, como baga. E eu aqui cheio de amor. Volta então pra mim. Sei os seus defeitos. Quero mesmo assim. Pra mim tá perfeito. O que foi fazer? Se arriscar pra quê? Só olha pra ele que você vai perceber. Ele não te ama como eu. Te quer mais do que eu. Eu duvido que ele faz amor gostoso como eu. O seu tempo tá no fim. É melhor que você se decidir. Tem uma novinha atrás de mim. Ei, 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 ei. Eu sou o cara pra você. Ei, 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 ei. Eu sou você quem não quer ver. Ei, 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 ei. Eu sou o cara pra você. Ei, 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 ei. Ó, aqui o timbro é um pouco mesmo parecido do do Alexandre de Píris. Eu não vai ter. Ei, 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 ei. Eu sou o cara pra você. Ei, 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 ei. Eu sou você que não quer ver. Ei, 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 ei. Eu sou o cara pra você. Ei, 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 ei. Melhor que eu não vai ter. Ei, 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 ei. Sim senhora, o Tiaguinho nessa música representou perfeitamente, hipnotiza essa música, você vê aí, cantou muito bem, sim senhora, poças, Brasil está em grande, e essa música, deixa lá ver, essa música foi de 2017, 14 milhões de visualizações, por que não tem mais visualizações? Uma música muito boa, cantou bem, gostei, do Tiaguinho, primeira música a ouvir dele, gostei. E ah, gostaram da reação? Então dê o seu like, se inscreva no canal e nós vamos ir embora, tchau, 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 tchau.